Olá, nação. Olá, nação. Olá, nação. Olá, missão. Alô, nação. Fala, nação. Como todos sabem, o campeonato tá paralisado devido à pandemia. Vamos falar nisso, como anda a quarentena de vocês? Tem lavado bem as mãos? Mas não é todo mundo que pode ficar em casa, não é mesmo? Pensando nisso, que nós da raça robo-negra, urubuzada, império robo-negro, torcida jovem, flamanguaça. Nação 12. Decidimos que tem um campeonato que não pode parar. É o campeonato a favor da vida. Encontra o coronavírus. Ficamos no ar, uma vaquinha online, pra ajudar quem precisa. Dessa forma compraremos kits de higiene e alimentos para os mais atingidos nessa quarentena. Faça sua parte. Nesse campeonato, todos seremos campeões. Fiquem em casa. 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 Fiquem em casa.